Notícias do momento, um cantor sertanejo é suspeito de ter esfaqueado um cliente de uma boate na madrugada desse domingo em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a polícia civil, Léo Henrique, de 27 anos, que faz dupla com o cantor Leandro, pegou um facão e golpeou um cliente que teria assediado a mulher dele durante a apresentação do músico no local. Segundo informações do portal de notícias G1, o cantor fugiu. Ele foi identificado pela polícia, mas não foi localizado. A divisão de homicídios da polícia civil de Lucas do Rio Verde começou a investigar a tentativa de assassinato. Testemunhas disseram que Léo se comprometeu em ir até a delegacia, acompanhado do advogado, após o prazo de 48 horas. A vítima, identificada como Sandro Mendes Figueiredo, de 31 anos, está internada em estado grave. A vítima, identificada como Sandro Mendes Figueiredo, de 31 anos, está internada em estado grave.